O primeiro encontro de Biologia Molecular está sendo realizado online e faz parte das ações do Grupo de Pesquisa em Biologia Molecular da UTF-PR-2 Vizinhos para divulgação do curso de especialização em Biologia Molecular. Até a quarta-feira estão sendo tratados assuntos relacionados à Biologia Molecular, Biotecnologia e Bioinformática. Por conta principalmente dessa questão da Biologia Molecular estar tão em foco ultimamente na mídia, por conta da questão da Covid, então a gente sabe que é um tema que as pessoas acabam demonstrando interesse. Então o nosso objetivo é passar esse conhecimento de uma forma mais técnica e mais exata. Os encontros estão sendo mediados no campus de dois vizinhos pela doutora Fernanda Ferrari. É um momento de aprendizado coletivo e de transmissão de conhecimento de qualidade, de conhecimento científico de qualidade para toda a comunidade em geral. O evento segue até a próxima quarta-feira. Na primeira noite, a doutora Juliane Bittencourt explorou a variabilidade por meio de marcadores moleculares. Mas para nós trabalharmos sobre o que é variabilidade genética, como explorá-la, a gente tem que entender um pouquinho o que são marcadores. Já a doutora Juliana Perseguini falou da Biologia Molecular e suas aplicações. A base de toda a biologia é conhecer, principalmente, qual que é o nosso ancestral comum. O doutor Cleverson Busso tratou das técnicas de engenharia genética aplicadas a micro-organismos. Então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui para a gente entender o contexto histórico. Aproximadamente 400 pessoas de todas as regiões do Brasil e até do exterior estão participando através do canal Biomol UTF-PR na página do YouTube. O encontro inicia às 7 horas da noite. E ele vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, qualquer pessoa que não tiver disponibilidade para assistir durante o evento ao vivo, pode assistir depois também o evento.